A ilha do folclore Isabele Noveira Terra brasileira, onde o folclore trata do povo Garantino vai celebrar a cultura popular Tempo vai no boi, folia de reis, bandango reisado e siria Saira carimbó, ciranda cabalhada Com cadeta, povo festeiro que fica feliz Tem festa de boi, tem batucada, tem paqueirada Dança de fitas, cordão de bichos Festa de laço, tem pai Francisco e mãe Catirina Eu te guia de povo, gerando só de povo ancestral Do meu país Esse Brasil lindo e trigueiro Garantido mostra o mundo A cara do povo brasileiro Esse Brasil lindo e trigueiro Garantido mostra o mundo Tem balandro, mulata, da terra do samba O povo maneiro Até samba que não para Falou pra ver o meu pôr Tem cordão, forró, chachado Maré bonita e campeão Salve, batadila, do assar É Luiz, gozaga, rei do maio Na terra do acarajé A noite de magia do camoblé Na terra do plego e do maracatu Tem cantador, repentista, trovador Nesse inenso Brasil Terra de nosso senhor Terra brasileira Onde o folclore brota do povo Garantido vai celebrar A cultura popular Terra brasileira Onde o folclore brota do povo Garantido vai celebrar A cultura popular Tem cordão, forró, chachado Maré bonita e campeão Salve, batadila, do assar É Luiz, gozaga, rei do maio A terra do acarajé A noite de magia do camoblé Na terra do frego e do maracatu Tem cantador, repentista, trovador Nesse inenso Brasil Terra de nosso senhor Terra brasileira Onde o folclore brota do povo Garantido vai celebrar A cultura popular Garantido vai celebrar A cultura popular Isabel e Nogueira Garantido vai Mirou Eu apliquei